Estação vazia, nada de trem de passageiros é espera dos viajantes. Mas a estação Pedro Nolasco não estava totalmente vazia. Essas duas estudantes de Teófilo Otônimo, em Minas Gerais, tiveram aqui a informação de que hoje de trem não voltariam para casa. Elas compraram a passagem pelo site da Vale. Nada foi informado que teria a possibilidade de não ter trem, nem nada. A gente chegou aqui de surpresa e foi nos avisado que o trem não estava funcionando. Lívia tem exames marcados para amanhã. Eu não sei o horário que vai ter ainda de ônibus para o Governo do Valadares e eu corro o risco de chegar em cima da hora e acaba perdendo as consultas. De acordo com as informações, a interdição da linha férrea continua aqui neste ponto entre Resplendor e Conselheiro Pena, bem na localidade de Crenac. A empresa ainda não tem noção de quando a linha férrea vai estar liberada e os trens vão voltar a circular. O que falta no site, está bem distribuído na estação, são informações sobre a suspensão do transporte de passageiros. Nada passa, nem água, que foi doada para os moradores das áreas atingidas.